Macacões, a tendência que veio ficar, saiba como pode conjugá-los. Os macacões são uma tendência que veio para ficar. A verdade é que as mulheres começaram a usar estas peças em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial em Inglaterra, mas agora adaptou-se e usou ao mundo moderno. De acordo com a Vogue, os jumpsuits, conhecidos por macacões, voltaram a usar-se graças a Nicolás Gasquier, já que, na primavera de 2002, e ao serviço da Balenciaga, atualizou a silhueta e ressuscitou a tendência. Estes modelitos são peças práticas e são super versáteis, dependente do calçado. Maquilhagem e acessórios pode ir de um estilo formal a casual compridos, curtos. De manga curta ou comprida, adapte-o o look aposto nesta peça. Veja algumas sugestões na nossa galeria.